Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. A atriz Sila Turcoglu apareceu na capa da revista Maria Claire, publicada por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Neste vídeo falaremos apenas sobre as novidades de todas as suas outras entrevistas. Se você perdeu, não esqueça que estão todos na playlist. Deixe um like se Sila Turcoglu é um tema de seu interesse, para mais vídeos como este inscreva-se e claro parabéns a todas as lindas mulheres do meu canal hoje. Explicando brevemente sua jornada televisiva, Sila Turcoglu falou sobre a série televisiva Imanet e disse que a experiência na novela diária foi como uma escola para ela. Embora tenha sido muito cansativo, ele aprendeu muito. Ao falar sobre a sua aparência, ele enfatizou a importância de se adaptar ao estilo do personagem e tomar as medidas necessárias. Mudanças para acomodar, mas mais uma vez afirmou que não era um especialista em moda, como expressou em outras entrevistas. Ao falar sobre moda, ele também falou sobre sua nova parceria com a marca Pandora. Adoro a ideia de poder levar minhas lembranças comigo e usar uma peça que as abrace. Agora, uma diferença que percebi em outras entrevistas e que com certeza você notará é o estado emocional ou nível de conhecimento pessoal. Sempre me considerei uma pessoa zen, uma pessoa equilibrada, mas agora algumas coisas mudaram. Ele começou dizendo que estava um pouco mais ocupado do que o normal e não conseguia ficar muito tempo consigo mesmo. E é claro que acho que isso terá algumas consequências. Estou lentamente fazendo as pazes comigo mesmo. Eu costumava dizer que estou em paz, mas quando comecei a pensar, percebi que não estou em paz. Às vezes estou envelhecendo, tenho mais a experiência. Eu me aproximo de mim mesmo e me aceito como sou. Parece que Sila Turcoglu está se reavaliando, né? Achei que estava em paz, mas estou começando a perceber que não estou. Não foi assim e é absolutamente normal. Os seres humanos não conseguem permanecer equilibrados 100% do tempo. Essa é a vida, certo? É um movimento e a única coisa que não muda é o futuro? Constantemente me fazem perguntas sobre o futuro e a resposta é sempre a mesma. Não sei o que vai acontecer no dia seguinte. Saí do mundo dos sonhos. Sou um pouco mais realista. Aí ele me contou uma coisa que aconteceu com ele, pessoal. Ele disse que um dia alguém bateu nas costas dele com raiva e disse. Eu recuperei o juízo. Eles não podem perdoar este homem. Eles dizem. Eu vou deixar. Não se sinta pressionado. A pessoa agiu como se Sila fosse a natureza. Em meados de 2024 ainda há quem misture ficção e realidade. Ele fez justiça à entrevista da Pantena, revelando algumas das desvantagens de ser uma figura pública e uma celebridade. Ele tocou em alguns pontos que o incomodam. Ele trata você como se cada passo, cada palavra, cada movimento tivesse um significado muito possível. Foi mal interpretado e você está tentando se explicar. Não há lugar. Agora sou mais caseiro. Não quero sair e me envolver muito no caos. É algo que acontece o tempo todo, certo? Ah, o mundo da fofoca. Gosto de uma foto ou emoticon no Twitter. Mesmo que você não goste muito, certo? É mais imparcial. Acho que é disso que ele está falando aqui. Por se tratar de uma edição de março e representar as mulheres, a entrevistadora e Sila Turkoglu abordaram alguns assuntos relacionados às mulheres, principalmente às mulheres na política. O entrevistador disse a Sila Turkoglu que embora a maior população da Turquia seja constituída por mulheres, apenas 17% delas detêm o poder político. E a maioria de nós é representada por uma figura patriarcal, uma figura masculina. Sila Turkoglu terminou a sua entrevista expressando a sua esperança de ver um futuro diferente em solidariedade com as mulheres. Sila Turkoglu terminou o seu discurso com uma mensagem para todas as mulheres, desejando que todas sejam originais e existam igualmente em todas as áreas da vida. E por uma sociedade sem discriminação de gênero. Comente o que você achou desta edição, em que Sila Turkoglu vê em toda barbíria e toda rosa, e as mudanças atuais em seus pensamentos e sentimentos. Ao falar sobre sua trajetória na televisão, Sila Turkoglu afirma que vê sua experiência na série Imanet como uma escola e que essa experiência lhe ensinou muito. Isto demonstra a dedicação do ator ao seu trabalho e a sua abertura à melhoria contínua. Ao mesmo tempo, enfatiza-se a vontade de aprender e o profissionalismo, apesar das difíceis condições de trabalho no setembro. Moda e colaboração com Pandora A menção de Sila Turkoglu à moda e sua colaboração com Pandora mostra como seu estilo pessoal e seu relacionamento com as marcas evoluíram. Estabelecer uma conexão emocional com joias que representem memórias reflete seu desejo de expressar sua própria história e identidade através do seu estilo de roupa. A parte mais surpreendente da entrevista é o foco na mudança emocional e pessoal de Sila Turkoglu. Ela afirma que aos poucos se sente em paz, mas essa paz interior ainda não a alcançou totalmente. Isso reflete o conflito interno e o crescimento que uma pessoa famosa passa como pessoa. Sila Turkoglu fala sobre as pressões de ser famoso e os limites da vida privada. A sua reflexão sobre a pressão dos meios de comunicação e da sociedade sobre as estrelas e a sua tendência para não perdoar os seus erros O seu desejo de um futuro esperançoso para a solidariedade e igualdade das mulheres reflete a sua sensibilidade aos direitos das mulheres e o seu envolvimento. Ao compartilhar sua carreira como atriz, Sila Turkoglu destaca o que aprendeu com sua experiência na série de televisão Amanete. Isso reflete o desejo do artista de melhorar constantemente e aprender coisas novas. Mostra também que apesar das dificuldades e das condições de trabalho na indústria televisiva, a sua paixão profissional continua forte. Sila Turkoglu compartilha suas colaborações com marcas como Pandora e seu interesse pela moda. Ela enfatiza que joias e roupas são importantes para a autoexpressão. Isto reflete o desejo de um artista de se expressar fora do palco e o seu papel no mundo da moda. Mudança emocional e pessoal A parte mais emocionante da entrevista concentra-se na jornada emocional e pessoal de Sila Turkoglu. Ele explica que está descobrindo seu mundo interior e buscando a paz interior. Isso reflete a tentativa de uma pessoa de estar em paz consigo mesma e compreender o processo de crescimento pessoal. Sila Turkoglu faz declarações sinceras sobre as pressões das celebridades e os limites da vida privada. Ele compartilha sua opinião sobre a pressão social e da mídia sobre celebridades e a espionagem de suas vidas privadas. Isso destaca as dificuldades pelas quais as celebridades passam e sua busca para serem aceitas como seres humanos. Sila Turkoglu também aborda questões de representação política das mulheres e igualdade de gênero. Ela apoia a necessidade de as mulheres participarem mais na arena política e na luta pela igualdade de gênero. Isto mostra a sua responsabilidade social e a sua consciência como mulher. Queridos amigos demonstrando amor por Alile Ibrahim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.